Aí é o seguinte, quando você apaixona de verdade, RD Quando a mulher é boa de verdade Você não quer mais saber de baile Mas você, tudo muda, tá ligado? Fica tudo diferente O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me completa Você, eu e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você, eu e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Logo eu que achei que nunca ia me apaixonar Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Você sentando é bem gostosinho Você ficando é bem gostosinho Você dançando é bem gostosinho Você é tudo de bom Quando o malandro se apaixona Ele sossega Você crê ou você acredita, mulher? Vai Vai Tá ligado Vai Vai O baile já não é mais legal como antes As madrugadas já não é como antes Nada disso me completa Você, eu e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me completa Você, eu e uma coberta já é o bastante Veio na hora certa Logo eu, que achei que nunca ia me apaixonar Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Mas que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Que droga eu me envolvi Logo eu, como assim? Você sentando é bem gostosinho Você ficando é bem gostosinho Você dançando é bem gostosinho Você é tudo de bom